João Pessoa em linha direta. João Pessoa em linha direta. Olá, boa tarde. Isso mesmo, a política em João Pessoa e na realidade em toda Paraíba cada vez mais esquentando e após a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui a João Pessoa, as conversas no meio dos bastidores da política cada vez mais aumentam e ontem à noite o pastor Sérgio Queiroz, ele que é ex-candidato ao Senado, que foi o candidato mais bem votado aqui em João Pessoa ao Senado Federal na última campanha a nível estadual, ele gravou uma live ontem, fez uma live no seu Instagram explicando algumas especulações que estavam sendo feitas pela imprensa aqui de João Pessoa. Na realidade, a vinda de Bolsonaro a João Pessoa teve alguns questionamentos, um mal-entendido quando Bolsonaro chegou no aeroporto na manhã da última sexta-feira, fato este que Sérgio Queiroz explicou também nessa live, ele falou, mas na realidade o que chamou a atenção foi o que aconteceu no evento da sexta-feira à noite na Domus Hall. Por quê? Porque Sérgio Queiroz não foi convidado a se pronunciar, não foi convidado a falar, inclusive ele diz na live que o próprio locutor do evento depois pediu desculpas a ele, foi na realidade, segundo ele, foi mal-entendido, né? E ele diz ainda também que não havia sentido dele falar após a maior autoridade do evento, que segundo ele, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, não havia sentido ele falar após o ex-presidente ter falado. Ele diz também que ficou assim um pouco chateado, né? Sem entender o que aconteceu e na realidade adiou aí a sua decisão de pré-candidatura à vice na chapa encabeçada pelo ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mas nós vamos ouvir um pouco aí da fala do pastor Sérgio Queiroz. Vamos ouvi-lo. Não tinha sentido eu falar depois da maior personalidade daquele evento. Agora vamos lá. No momento que aconteceu, como nós não tínhamos, processado tudo devagar, inclusive eu quero dizer pra vocês que recebi também uma comunicação do locutor, pediu desculpa pelo erro naquele momento. Naquele momento, eu achei, sinceramente, que ali poderia ter alguma coisa que não estava batendo. E depois a gente começou, né? Me perguntaram, logo foram me entrevistar, e aí eu disse, olha gente, a gente vai adiar a palavra do novo pra um momento mais oportuno, lá na frente. Foi a coisa mais sábia que eu podia fazer naquele momento. Não chutar o pau da barraca. Embora, naquele momento inicial, eu achasse realmente que alguma coisa tinha acontecido. E estavam todos transtornados. Você entendeu o que tinha acontecido. A equipe de marketing estava transtornada, o ministro, né? Ficou ali, pálido, naquele momento. Por que, gente? A gente trabalhou duas semanas pra aquele evento acontecer. Trabalhamos duas semanas pra aquele evento acontecer. Pra que se selasse uma aliança de partidos de direita e centro-direita, aqui, em João Pessoa, que fosse pública, que fosse publicizada. Eu tô sendo justo. Se eu tivesse, se hoje eu achasse que fui magoado, que eu fui desrespeitado, eu diria pra vocês. Mas eu diria, e já diria, perdoando. Como nós devemos entender as limitações das outras pessoas, o tamanho de um evento dessa magnitude, e não sermos tão duros com as pessoas que organizaram o evento. Tá, e, portanto, a fala é do pastor Sérgio Queiroz, nesta live aí em seu Instagram. Segundo ele, foi um mal-entendido, né? Foi um mal-entendido que ele cita a relevância do evento. E foi um mal-entendido. Segundo ele, tá tudo bem. Não tem embate com o PL, com o Partido Liberal. Na realidade, o eleitor da direita, da centro-direita, o eleitor do ex-presidente Bolsonaro, está aguardando, na realidade, se vai ter a chapa, como já foi intitulada, de quero-quero, Queiroga e Queiroz. O eleitor vai continuar aguardando, porque o pastor ainda não se decidiu se vai ou não ser aí pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Queiroz. Então, a nossa informação na tarde de hoje é esta. O pastor Sérgio Queiroz nega as especulações da imprensa, disse que está tudo bem com o PL, mas adiou a sua decisão, se vai ser ou não pré-candidato. A todos um forte abraço. Amanhã nós retornaremos com mais informações aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.